Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao mundo da putaria. Começa agora o Papo de Macho. E hoje no Papo de Macho, eu trouxe ele, senhoras e senhores, o homem da jeba de ouro, o menino anaconda. Ele é a piroca mais gostada do stand-up, Tiago Ventura! Ah, cachorrinho! E aí, meu parça? Não, obrigado. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Eu que agradeço. Olha só, Papo de Macho, hoje o tema é especial. Qual que o tema que é? Fazer uma pensada em você. Ixi, pode ser alguns, hein? Vai. Broxada. Ou, quem aqui já broxou falar eu? Eu! Esse daí é meu, né? Porque você também. Não vem falar que você não, que você também, que a gente já cansou de conversar. Broxar é foda, mano. Já broxou muito? Já broxei? Muito! É porque assim, ó, muito eu acho que é o cara tem problema. Não é? Que o cara vai procurar lá, não sei se é a Prevent Senior, não sei quem é que tem que buscar, mas, cara, muito não. Mas, puta velho, umas 6, 7 vezes já broxei. Cara, eu já broxei algumas vezes. É. Que é constrangedor, né? Ah, moleque. É que nem eu quero ter a flauta, ter um barrilzinho, aí ele toca, a cobra não sai. Ele tá tocando, mas a cobra não sai. É muito ruim, cara. O que você fala? Você já falou, você tenta argumentar? Eu falo, ó, dá um minutinho aí na moral. Não tem muito o que falar. Cara, ó, a primeira vez que eu broxei foi com a mina... Ai, cara, ela é muito deliciosa. Jura? Era uma mina muito gostosa, muito gostosa. Viado, peraí. Era muito gostosa, Vitor. Muito. Eu nem fazia stand-up ainda. Eu tava na faculdade e ela atrapava no Santander. Aí vai vendo a vida, o cachorro tão saindo, chegando na faculdade, aí tem uma mina pegando um panfleta do Santander. Aí ela entrega o panfleta pra mim. Olha como é que eu peguei o panfleta aqui, ó. Na mão dela! Aí ela riu, aí eu já... Quando rir, você tá ligado, né? É. Não vem varrendo que eu volto sujando, você tá ligado? Aí ela, no que ela abriu, aí eu falei assim, Ah, tudo bem, você trabalha e tal, eu trabalho no Bradesco, porque já tinha um negócio do bancário. Fiquei com ela. Excelente! Pegamos, na época que lançou o Avatar, pegamos um cineminho relaxado, punhetão, punhetão no cinema. Quem nunca ganhou um punhetão no cinema? Só que tem mina que se dedica, tem mina que não se dedica. Como por exemplo, essa mina que eu peguei. Mano, não era pra ter broxado. Essa mina se dedicava na punheta. Eu sei bater punheta pra mim, gente. Tá ligado? A punheta, pra mim, eu sou bom. Pra você, eu não sei se eu bateria uma boa punheta. Entende? Eu não sei se eu seria um cara pra vender punheta. Eu não vendo. Eu não consigo atender a demanda. Agora, essa mulher, ela passava a língua assim, ó. Nossa, ilustrava o mastro, moleque. A mulher que ela consegue molhar a mão. A que cospe eu gosto mais. A que cospe? Você não gosta? É, eu acho meio enogêneo. Nossa, eu acho um tesão. Moleque, eu acho que tem que ter baba. No sexo, tem que ter baba. Ela cospe no bagulho... Tem que tá com o pó mais babado que chocado de criança, né, moleque? Mas aquele tablitinho que você tá aqui com a criança, chupa um tablito no morde, só fica baba. Ela pegou na peça, eu tenho a peça boa, pegou a peça, mano, me deu vontade de gozar no cinema. Mas aí eu parei, eu falei, olha o filme. Vamos achar. Eu não vim aqui pra isso. Paguei 22 contas da pipoca. Aí o que aconteceu? Impossível broxar. Pra mim era isso. Pra mim era isso. Pra mim era isso. Não tinha como. E aí a mina saiu, ela saiu da casa dela, colou lá na minha casa. E aí, Vitor? Uma deli... Mano, corpo de paniquete. Uma delícia. Eu falei, mano, a peça sona top. Falei, essa mina quase me fez gozar. Não, cinema? Eu vou destruir essa mulher. Porque eu gosto de bater, né? Meu bagulho é porradão mesmo. Gosto de bater, segura no pescoço, puxa o cabelo, tapa na cara, asfixia. 50 tons de cinza, só que lá já tá bom dar certo, porque eu não tenho dinheiro. E aí, Vitor, o que aconteceu foi? Acabou. Dá pra concertar na edição. Dá uma olhada, ó. Viu? É o mundo da mágica. É muito bom isso. E aí, eu peguei e ela tá... Ó, o que aconteceu? Ó o ponto que foi. Imagina que a mina tá só de calcinha. Só de calcinha. Peitão pra fora, pegando no peito. Aí, a mina esfregando assim, ó. Esfregando. E o riacho tava molhado. A peça sona, esfregando, ela colocou a calcinha de lado. Ô, moleque. Já deu até um chambau aqui. É a torfaldura agora? Agora, amiga, na hora a gente se fudia, né? Aí, quando eu fui colocar a mão pra tocar aquele piano, mandou eu tirar. É, não entendi, né? Vamos botar a regra agora? É, agora, nessa hora. Aí, ela pegou batendo na minha mão e falou assim, Você acha que só porque eu tô pelado é me esfregando em cima de você que eu quero te dar? Aí, eu falei, não. Pensei que a gente ia jogar um Playstation mesmo. Até tava escolhendo o Messi ali, tá até petecando a bola. Aí, a gente começou a discutir. Aí, ela falou assim, ó. Eu gosto de você. Eu saí lá de longe pra vir aqui na sua casa porque eu gosto de você. Mas eu percebi que você só quer me comer. Aí, eu falei, ó. Você deve ter tido alguma outra frustração. E você tá deixando o clima ficar uma bosta só por conta desse seu medo aí. Aí, a gente começou a discutir. Ele mandou tomar no cu. Mandou tomar no cu, Vitor. Pegou na peça. Pegou na peça com cuspe. Mandou tomar no cu. Mandou tomar no cu na minha casa ainda. Os câmeras tão rindo. Mandou tomar no cu na minha casa. O Messi deixou a bola cair e falou, Ombro, pelo amor de Deus. E aí, cara, aí eu peguei e falei assim, Não, então foda-se também. Se você não quer, então demorou. Só que nesse meio tempo que eu fiquei nervoso, Meu pau baixou, nem percebi. Ah, ok. Não vai ter sexo. Vai desgastar. Tudo bem, vai embora. Aí, me dá meio segundo. Sabe o que eu falo aí? Não parece que é quando, tipo, você tá na casa do teu amigo E a mãe dele começa a brigar com ele. E você fica só caçando. Maravilhoso. Você fica assim, ó. Só dentro da minha casa. Você fica assim, tô lá e fala assim, É, então acho melhor eu ir pra casa. Aí, ela pegou e voltou, viado. Voltou e vi. Imagina, a menina foi embora. Ela falou, vou embora. Falei, vamos lá. Aí, ela pegou e voltou. Ela falou assim, volta aqui que eu preciso falar um negócio pra você. Aí, voltei pra ela pro quarto com ela. Ela foi, trancou a porta, abaixou a calça, uma bunda linda. Numa calcinha pequenininha que eu já tinha visto ela tirando de lado. Aquela seta maravilhosa. Ai, que tesão. Ela abaixa a calça e fala, você não quer só me comer? Então, vai, come aí. E na minha cabeça tava, vou comer mesmo. Mas meu pau tava, tipo, entrando no barril do Chaves assim, tá ligado? Cara, aí eu brochei e foi, eu não sei como é que foi sua primeira brochada, pai. Aí foi muito bizarro porque eu gosto de ficar pesquisando sobre sexo desde sempre. E aí, quando eu pensei, eu falei, caralho, eu tenho 19 anos. Eu sou um moleque sexualmente ativo pra caralho, que eu gosto de passar o rodo. Gosto de transar. Eu gosto de transar. Cê tá entendendo? Foi mal falar alto que tem um vizinho aqui. Imagina, imagina o vizinho. Caralho, alguém tá gostando de transar mesmo. Eu gosto de transar demais. E aí, quando eu brochei, velho, olha o que aconteceu. É um pouco muito sério. Eu peguei e eu fiquei pesquisando. Eu vomitei no dia. Vomitei, Vitor. Vomitei. Você acredita que eu vomitei no dia? Tinha comendo buchada de bode. Sacanagem. Eu vomitei de nervoso mesmo. Eu vomitei de nervoso. Eu falei assim, caralho, eu sou brocha. Eu sou muito brocha. Eu sou o cara que eu achei que eu era o mais ativo do mundo e eu sou um brocha. Falou um passo de um brocha. E aí, eu peguei e comecei a pesquisar no Google quanto que eu era brocha. Meu pau não subiu. E agora? E a rua resposta. Aí, uma das respostas era. Um dos sintomas de você saber que você tá virando um cara impotente, sexualmente dizendo, é quando você acorda pela manhã e você não tem ereção pra mijar. Desde que eu li aquilo, toda vez que eu acordava, meu pau tava mole. Toda vez. Toda vez. Toda vez. O câmera riu. Toda vez. Toda vez. Aí, eu falei, cara, eu sou muito brocha. Muito brocha. Caralho. Aí, eu conheci uma menina muito legal. Que foi uma menina que eu namorei. Até o próximo jogo dá uma merda, né? É. Aí, três anos com ela. Fiquei três anos com ela. Só que antes, qual que era minha filha? Eu falei, mano, brochei? E agora, velho? Eu tô gostando dessa menina. Eu vou brochar. Ela não vai entender. Porque eu imaturo, do jeito que eu só achei que as pessoas não entenderiam. E aí, rolou. E eu percebi que era coisa da minha cabeça, tá ligado? Mas aí, já aconteceu de eu brochar outras vezes. Inclusive, eu brochei num namoro. Tipo assim, tava namorando, caralho, ia discutir. Discutir pra caralho. E aí, tipo, depois eu achei, mano, vou fazer aquela trepara de reconciliação. E, mano, não rolou clima. Não rolou clima na parte dela. E o meu também, eu falei, caralho, não tá rolando. Você usa coisa tipo, por exemplo, camisinha que retarda a ejaculação? Cara, você já usou? Eu usei, eu gostei uma vez. O meu pau começou a ficar bobo. Não, a cabeça do pau fica, não sente a cabeça do pau. Vou soprar o igualzinho. Parecia que tá dançando o break, porra. Cara, não, eu coloquei a de retardar mesmo a parada. E foi uma merda, Vitor. Foi uma merda. Eu tava transando pra caralho e não sentindo. Porque, como é que você é trans e não sente a parada? Não, tá no modo ausente o pau, eu não sei o que aconteceu. Uma coisa que eu acho muito doida é, eu tenho 27 hoje, eu entendo sobre brochar. Foda-se, irmão. Tanto que mulher também brocha, eu prefiro que a mulher fale. Você já pegou mina que não fica molhada? Ah, já há muito. Caralho, moleque. Eu peguei uma que tava mais seca que a cantarela, moleque. Tava menos 30, né, a porcentagem dela. Então, como a mina brocha, o homem também brocha. E eu não me importo, eu acho que tem que trocar uma ideia. Se a pessoa não entender, é porque você não deveria nem ter ficado com essa pessoa. Se a pessoa não entende que você broxou... Mas é muito... O que te faz brochar? Cara, eu acho que faz brochar é pressão, né? Cara, você não tá confortável pra transar. Eu pensei que isso era um mito, tá ligado? Mano, quem é que não tá confortável pra transar? Meu pauzão aqui. Às vezes você não fica confortável mesmo, entende? Como por exemplo, deve ser uma treta transar com as pessoas muito famosas. Tá ligado? Transar é tipo assim, vamos supor. Tá eu... Não, não, não. Precisão. Eu comecei a... A Beyoncé, viado. Aparece e ela fala, quer saber do bagulho? Eu quero dar pra você. Eu falo, mano, mas agora? Porque eu não tava esperando essa informação, entende? É muita pressão. Quando você tem muita pressão, é foda. Mas a Beyoncé é um negócio... Tá ligado? Então você já tem que estar pensando assim, ó. Eu tenho que representar. Sim, não. Porque o Jay-Z deve representar, entende? Ele deve ter uma peça top. Tem um pé de mesa, né? Pois é. E aí do nada você vai falar que você não... Eu acho que pressão é o que a mãe faz mais broxar, Vitor. E um conselho pra todo mundo. Olha pra câmera da verdade e dá um conselho pra galera. Aquela com a sua câmera. É. Dá um conselho pra galera não broxar. Eu já broxei muito. Eu acho que sete vezes já é muito. Não tenho problema com isso, mas já broxei. Então eu acho que você, mulher que vai transar, com quem for, Seja mulher com homem. Você que é homem vai transar com homem com mulher. Tente se sentir o mais confortável possível. Sexo tem que parar de ser um tabu. E as pessoas tem que se divertir, transando, ter prazer. Tá ligado? Tem que ser maravilhoso. Então é isso. Tente se sentir o mais confortável possível. Se você não tá confortável, fala pra marcar pro outro dia. É melhor você desmarcar a parada e marcar num dia mais confortável do que broxar e passar mocarão. Chega lá com a Maria Molha lá. Com aquela gelatina. Então senhoras e senhores, Thiago Ventura. Já acabou? Puta merda, irmão. Eu agradeço você ter batido no microfone. Pega nada. Eu vou tomar mais uma cerveja. Vai ficar à vontade. Agora vamos ficar com uma ideia. Senhoras e senhores, esse foi o Papo de Mago. Hoje o tema foi broxado. Então você aí que tem a piroca mole, assista o vídeo, curte, compartilha. Manda pra aquele seu amigo que tem a rola mole também. Que aí vai ficar ligado no canal. Tamo junto.